Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. O meu entrevistado essa semana é Maurício Moura, presidente do Instituto de Pesquisa, ideia e professor da Universidade George Washington, nos Estados Unidos, na capital Washington, D.C. A especialidade do Maurício é estatística voltada para ciências sociais. Ou seja, esse debate todo a respeito de pesquisa de opinião, poucas pessoas entendem mais desse assunto do que o Maurício Moura. E a gente tem uma eleição apertando, né? Pois bem, algumas das coisas que vocês vão ouvir o Maurício falar nessa conversa da gente. Essa eleição vai apertar cada vez mais. A tendência é que o ex-presidente Lula fique estável e que o atual presidente Jair Bolsonaro cresça mais nos próximos meses. A gente vai ver essa consolidação e esses dois candidatos, provavelmente, alguma coisa grande pode acontecer, mas não acontecendo, esses dois candidatos provavelmente vão para o segundo turno. Essa eleição não está ganha, essa eleição não está decidida. Agora, o que o presidente Jair Bolsonaro precisa fazer para chegar à vitória? O que o ex-presidente Lula precisa fazer para chegar à vitória? Quais são os perfis de eleitores que estão em jogo, que podem cambalear para um, cambalear para o outro? Em que regiões do país essa briga eleitoral deve ser travada? Se você quer entender como vai se desenhar essa eleição entre agora e o primeiro domingo de outubro, poucas pessoas podem te explicar tão bem quanto o Maurício Moura. Maurício Moura, muito obrigado por ter aceito o convite para essa conversa. Obrigado a você, Pedro, pelo convite. É um prazer estar aqui. Maurício Moura, me ajuda a entender o Brasil? A gente está gravando essa conversa na segunda-feira, vamos publicar na terça-feira essa entrevista. Nesse momento, a sua pesquisa nova, a pesquisa nova do IDEA, está em campo, entrevistando pessoas, buscando mapear como é que a gente está nesse momento da eleição. As pesquisas que já saíram e foram feitas após a saída oficial do Sérgio Moro das eleições, da corrida presidencial, mostraram um crescimento do presidente Jair Bolsonaro nas pesquisas. Aquela impressão que muita gente, principalmente na esquerda, tinha de que o cenário de uma vitória em primeiro turno do ex-presidente Lula, de que esse cenário seria possível, parece que ninguém acredita mais nesse cenário. A sua percepção é de que a gente vai começar a ver uma eleição cada vez mais disputada? Sem dúvida, Pedro. Bom, em primeiro lugar, dada as condições e os potenciais nomes vigentes, é improvável ter um primeiro turno, acabar no primeiro turno. É muito mais provável termos um segundo turno. Inclusive, é importante lembrar que o PT, mesmo em anos que tinha um contingente menor de rejeição, nunca ganhou uma eleição no primeiro turno. Inclusive, anos que... Vou dar um exemplo até. Em 2010, o ex-presidente Lula saiu com uma avaliação altíssima, mais de três quartos brasileiros aprovavam o governo dele. Mesmo assim, a candidata dele, na época, a ministra Dilma Rousseff, não ganhou no primeiro turno. É importante dizer que existe uma aglutinação anti-petista no eleitorado brasileiro, que até hoje não permitiu uma vitória do PT no primeiro turno. E, obviamente, eu continuo acreditando que é bastante improvável que os candidatos que tem hoje a gente acabar no primeiro turno. Claro que se vários candidatos saírem, por exemplo, o Ciro Gomes, que hoje aparece em terceiro nas pesquisas, a gente revisita esse tema. Dito isso, o que a gente tem percebido de diferente em 2022 comparado com os anos anteriores, são, na verdade, três aspectos. O primeiro aspecto é que a gente nunca teve uma eleição presidencial, em que a gente tem um presidente em exercício buscando reeleição e um ex-presidente com o conhecimento e a magnitude, a musculatura política do ex-presidente Lula. Isso é uma novidade no pós-ditadura militar. Isso tem algumas implicações. A primeira implicação é que ambos têm um contingente de eleitores mais próximos, mais duros, bastante relevante. O ex-presidente Lula, olhando principalmente as pesquisas espontâneas de intenção de voto, tem ali um terço do eleitorado bastante sólido. Inclusive, o Lula foi capaz de levar, por exemplo, o Fernando Haddad ao segundo turno num ano que a rejeição ao PT estava em níveis bastante altos. O presidente Bolsonaro passou por diversas crises, a pandemia, a crise econômica, enfim, e tem lá os seus 20%, 25% de apoiadores bastante sólido, bastante resiliente. Então, só a soma do voto espontâneo de Lula e Bolsonaro hoje praticamente são 60% do eleitorado. Por que eu falo voto espontâneo? Porque a nossa experiência mostra que quando um entrevistado ou entrevistada fala espontaneamente quem vai votar, isso sugere um grau de engajamento maior nas mentes dele em relação aos candidatos. E se a gente, comparado com abril de 2018, na época, a soma de todos os votos espontâneos, ou seja, todos os candidatos que as pessoas verbalizavam de maneira sem estimular, dava 35 pontos percentuais. Hoje dá mais de 60. Ou seja, é uma eleição que já está concentrando muito já, entre aspas, um engajamento prévio. O segundo ponto, que é novidade nessa eleição, é que, comparando com os pares que foram reeleitos, e aí eu estou falando de Fernando Henrique, em 98, Lula em 2006 e Dilma em 2014, o atual presidente tem um contingente maior de pessoas que o reprovam, que reprovam o governo, e um contingente menor de que aprovam o governo. Ou seja, todos os ex-presidentes que foram reeleitos melhoraram a avaliação, a popularidade no ano eleitoral. Só que o presidente Bolsonaro parte de um patamar menor, um patamar mais baixo de aprovação. Dito isso, o que a gente está percebendo nas pesquisas públicas todas que estão saindo, é que a cada mês se consolida mais dois polos. É que eu estou falando de polarização eleitoral, não estou falando de polarização política, não é meu campo, estou falando do lado da opinião pública. Se polariza dois polos, o sentimento anti-governo, ou seja, existe um contingente de gente que não aprova a gestão do governo, inclusive há um percentual que varia de 10 a 15 pontos percentuais de gente que votou no Bolsonaro e não vota de novo porque avalia o governo mal. Tem um contingente de gente que votou no PT em 2014 e de hoje está dizendo que votou no Bolsonaro em 2018, hoje está dizendo que vai votar no PT porque também avaliou o governo mal. Então a gente tem um polo de reprovação ao governo e tem um polo clássico que perdura em vários ciclos eleitorais, que é o polo anti-Petista, que hoje a gente tenta mensurar ou perguntando a rejeição ao presidente Lula, ou perguntando se o PT merece votar ou não, ou perguntando qual é a avaliação negativa. Enfim, a gente tem 40, 45 pontos percentuais que rejeitam o PT. E no final, a gente está vendo aí, a cada mês que passa, porque a gente, na cabeça dos eleitores, está meio que se consolidando essas duas alternativas, o anti-governo ou o anti-petismo. Você vê, para a gente lidar com essa questão, que é uma questão que muita gente tem na cabeça, antes da gente mergulhar nessa disputa Lula-Bolsonaro, você vê espaço para crescimento de uma terceira? Bom, assim, demanda na opinião pública tem, né, Pedro? A gente percebe que teve uma eleição muito polarizada, que foi em 2014, Dilma contra Aécio. Naquela época, a gente não tinha uma demanda por uma alternativa eleitoral. E, desculpa, esse tema terceira via é um tema que eu tenho dificuldade de lidar. Mas existe, sim, metade do país, que não é o núcleo duro do Bolsonaro, nem o núcleo duro do Lula, que, sim, estaria aberto a votar em alguém que não fosse nem Bolsonaro, nem Lula. A gente mensurou ao longo do tempo. O problema é que, ao longo dos meses, não foram ocupando as mentes e corações dessas pessoas nenhuma das alternativas que foram se colocando. E aí, obviamente, elas foram se acomodando nas intenções de voto ou no Bolsonaro, que é mais um grupo anti-petista, ou até no próprio Lula, que é a gente que não quer que o governo Bolsonaro permaneça de jeito nenhum. Então, assim, a minha resposta é existe demanda na sociedade. O problema é que, quanto mais vai chegando o próximo da eleição, vai ficando mais difícil ocupar esse espaço nas mentes das pessoas. Quer dizer, em essência, esse candidato ou essa candidata já teria que ter surgido? Sim, teria que ter surgido de uma maneira que não fosse povoada, né? Porque hoje, quando a gente faz pesquisa, tem uma sensação de que tem muita opção, além de Lula e Bolsonaro, e pouca opção, né? E também os nomes que foram apresentados aí, que estão, entre aspas, disponíveis aí, são nomes que carregam muita polêmica, né? Cada um com a sua polêmica. O Ciro, o Gomes, o Sérgio Moro, que era e não é, o próprio governador Doria, são nomes muito polêmicos, né? Então, isso tem dificultado a opinião pública estacionar ou agregar em um lado, né? Infelizmente, existe essa demanda, mas essa demanda não foi ocupada pela política, não foi ocupada pela oferta aí de candidatos até o momento. Maurício, vamos falar de antipetismo. Quem é o antipetista? Que pessoa é essa? O que ela pensa? Isso é apenas ser de direita? Tem alguma questão em particular com o PT? O que é isso? O que é esse eleitorado? Do ponto de vista, assim, puramente regional, é muito claro o mapa antipetista, né? Ele está muito concentrado no centro-oeste, no sul, em regiões do sudeste, né? E também está muito concentrado em pessoas com um grau de escolaridade maior. Existe um contingente de evangélicos print neopetencostais também, que, obviamente, o segmento evangélico é muito diverso, eu não quero homogeneizar um segmento que é diverso. E esse... Muito concentrado nesse centro-oeste, no sul, em algumas regiões do sudeste, isso é muito forte, né? E tem duas características que a gente capta via pesquisa qualitativa, né? O porquê do antipetismo, né? Tem o contingente enorme de pessoas que associam o PT à corrupção. E isso é uma coisa que, obviamente, desde os governos do PT, inclusive do governo Lula, é forte isso, desde a primeira reeleição, e só foi aumentando ao longo do tempo. E existe o antipetismo que olha a gestão da ex-presidente Dilma como uma gestão desastrosa do consulso econômico. e que também não... Acho que, obviamente, ter o PT de volta é ter a situação econômica que a ex-presidente Dilma proporcionou para esse grupo, né? Então, e... Eu diria para vocês também que o antipetismo é muito concentrado, não necessariamente na questão de direita e esquerda. A gente tem, inclusive, por exemplo, eleitores do Ciro que não querem votar no PT de jeito nenhum, por exemplo, né? Então, não é uma coisa... mas é uma coisa muito de algumas regiões do país, como eu falei, centro-oeste, sul e parte de região do sudeste, é uma coisa de muita gente escolarizada, enfim. A fronteira agrícola brasileira é muito antipetista, por exemplo, né? Regiões onde o agronegócio perpassa aí a economia é muito antipetista. Pois é, eu não quero fazer perguntas que você, de alguma forma, não consiga responder. É evidente que eu compreendo quando alguém se vira e fala ah, o PT é corrupto, existe o histórico, né? O petrolão, existe o mensalão, tudo mais. mas eu entendo quando alguém se vira e fala ah, do ponto de vista econômico, o governo Dilma foi um desastre. Por que foi? Mas isso é verdade para Jair Bolsonaro em ambos os contos, né? Existem inúmeras denúncias de corrupção e existe um desastre econômico. A gente está, nesse momento, com a pior inflação desde o início do plano real. Quer dizer, Bolsonaro, em três anos e meio, não só não resolveu a questão econômica como a única diferença que a gente pode dizer que há entre o governo Bolsonaro com clareza do ponto de vista da corrupção com o governo Dilma é que o governo Dilma deixava investigar. A Procuradoria-Geral da República era independente de fato e a Polícia Federal ficava batendo na casa de petista. Isso desapareceu, a investigação desapareceu. A gente não tem como avaliar na ausência de investigação o nível de corrupção. As pessoas não percebem isso, isso não é lido, porque a impressão que eu tenho é que o argumento da corrupção e o argumento do desastre econômico são desculpas para algum outro motivo ou não. Se é ou não, é difícil saber, porque é o que a gente pergunta, né, Pedro? Então, assim, é o que está aparente. Mas, por outro lado, você está assumindo que as pessoas têm acesso a um tipo de informação e interpretação das coisas de uma maneira homogênea, coisa que não tem. A gente percebe que cada vez mais as pessoas consomem informação e fontes que retroalimentam um viés de confirmação daquelas ideias pré-existentes também. Isso é uma coisa que é muito forte, obviamente, você sabe melhor do que eu, que as redes sociais só exacerbaram esse sentimento. Então, a gente... Então, eu sempre conto uma história que quando o Trump ganhou em 2016, ele deu uma entrevista em um evento de sinceridade e perguntaram para ele assim, presidente eleito, por que o senhor bate tanto na imprensa tradicional? E ele falou assim, não, eu bato na imprensa tradicional para que o dia que eles falarem mal de mim as pessoas não acreditarem. Então, existe uma descrença enorme das fontes de informação e se a gente está cansado de pesquisar, então as pessoas não têm essa leitura. A leitura não é homogênea, a leitura é seletiva. Mas, dito isso, mesmo quem está votando no Bolsonaro tem uma sensação de que o governo é ruim. A questão é que na hora de rankear as opções, ele ainda prefira ficar com esse ruim do que um eventual péssico na cabeça dele. Tanto é que o que o Bolsonaro tem de sólido mesmo é 20 e 25. A partir daí, ele está cooptando o antipetismo que está fazendo um ranking, assim, no menos pior. então também não é a maioria do voto que o Bolsonaro vai ter que representar a sensação de que ele está indo bem em um determinado setor ou não. Mas o acesso à informação hoje é um guia de confirmação e isso a gente tem, claro, nas pesquisas que a gente faz. Qual é o potencial de crescimento? Qual o tamanho desse antipetismo hoje? É como eu falei, eu acho que pode chegar hoje a 45% do eleitorado. É bastante alto. 45% do eleitorado. Com 45% dos votos válidos, ele se elege presidente da República. 45% dos votos válidos? Não, ele precisa de 50 mais um dos votos válidos. Não, a desculpa dos votos válidos, de fato, mas quando você fala de 45% dos votos, a gente não está falando dos votos válidos, a gente está falando do total do eleitorado. Se a gente joga 20% de abstenção, ele tem com isso mais de 50% dos votos válidos. Eu trabalhei na pergunta. Tem que assumir que a parte dessa abstenção também é antipetista. Então, não necessariamente assumir que você pode ganhar uma eleição hoje só com antipetismo é um altíssimo risco. Porque, lembrando que, o histórico de abstenção presidencial brasileiro, ele justamente prejudica o perfil de eleitorado do Bolsonaro. Eu vou dar um exemplo muito claro. O Aécio Neves perdeu uma eleição para Dilma, uma eleição apertada, mas se tivesse ido votar os 36 milhões que eu votava no branco e não foram votar, provavelmente, ele tinha muito mais o perfil do Aécio do que o perfil da Dilma, inclusive. Eu estudei bastante isso. Então, não necessariamente esses 25 votos, mas é muito alto. 45% é muito alto. E, para mim, esse depender só do antipetismo para a reeleição é uma estratégia bastante arriscada. Ele precisa ir além disso. Ele precisa convencer gente que hoje reprova o governo a aprovar o governo. E existe esse espaço, Maurício? É, eu acho que passa pela economia. Aí sai um pouco da minha área, mas, assim, passa pela... Porque é uma... Vamos só para traduzir, Hoje, quem, na minha opinião, vai decidir a eleição? Uns 10 pontos percentuais que são aquela figura que votou no PT em 14, votou no Bolsonaro em 18 e hoje não está votando no Bolsonaro. Não porque... Não que tenha... Inclusive, a gente ouviu isso nas qualitativas. Ele não está arrependido de ter votado o Bolsonaro. Ele achou que naquele momento era o momento de mudar. Ele está decepcionado com as entregas, né? Com a sensação do dia a dia. Esse é um cara de classe B e C, não é o cara da classe A, não é o cara do povão, é um cara da classe média. Esse cara está muito concentrado no Sudeste. Eu acredito muito que a seleção vai ser decidida no Sudeste, Pedro, porque o Sudeste, além de ter muito voto, tem circunstâncias super interessantes. Por exemplo, o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo costumava ser um Estado antipetista, né? Mesmo em eleições que o PT ganhou, perdeu no Estado de São Paulo. Agora não. Agora a gente tem o Estado de São Paulo que tem um enorme contingente do antipetismo, mas tem um enorme contingente de gente que não gosta do governo Bolsonaro. Então, é um campo de disputa real. Então, esse pessoal da classe B e C, hoje, ele, na economia, que é a sensação do dia a dia, ele acha que a vida está pior. Se o governo Bolsonaro conseguir mudar essa percepção, aí ele passa a ser favorito, né? Essa que é a grande questão da eleição. A gente está falando, quando você fala de Sudeste, os Estados que estão abertos são, pelo que eu andei vendo em outras pesquisas, Rio e São Paulo, né? São esses Estados... E Minas está sempre aberto, né? Minas é um Estado sempre em disputa. Aliás, não teve presidente eleito de voto direto no Brasil hoje que não tem a ganhar em Minas Gerais, só para... Mas o Rio está aberto, São Paulo está aberto. Quer dizer, são os três maiores colégios eleitorais do Brasil, né? São Paulo em primeiro, Minas em segundo, Rio em terceiro. Sim. Maurício, o Brasil está ficando, de alguma forma, parecido com os Estados Unidos? Essa pergunta eu já fiz mais de uma vez, mas aquela ideia de que você tem os Estados azuis, os Estados vermelhos e alguns Estados em balanço, alguns swing states, você tem um centro-oeste, sul, alguma coisa assim que caiu para a direita, um nordeste que de alguma forma é de esquerda e o sudeste aí no balanço e para onde o sudeste vai e a eleição vai? Dá para fazer essa leitura? Dá para fazer várias leituras, essa é uma delas, né? Isso tem dúvida. Só que, além dos Estados Unidos, o Brasil, nessa eleição, acho que vai ter uma característica bem interessante que, assim, cidades pequenas e médias ligadas à agricultura vão ter um desempenho diferente dos grandes centros metropolitanos, né? Isso, por exemplo, está... Por exemplo, agora na eleição da França, isso é um grande tema, né? Isso foi um grande tema no Brexit, isso foi um grande tema nos Estados Unidos e eu acho que existem dois Brasis, né? O Brasil das grandes leituras metropolitanas e o Brasil das cidades pequenas e médias. E essa diferença, que é uma coisa que está... é uma coisa global, inclusive, né? Está cada vez mais forte, né? Então, a gente vai ter uma eleição. Se você vai nos lugares do Brasil, na fronteira agrícola que eu falei, é uma percepção de vida completamente diferente das regiões de grande concentração metropolitana do Sudeste. E, é claro, né? O Sudeste, inclusive, tem cidades pequenas e médias. Eu acho que aí, inclusive, o presidente Bolsonaro tem toda a condição de ir melhor. Mas o Sudeste tem essas cidades muito grandes que é a região onde ele é mais reprovado que aprovado. Agora, uma característica que eu acho que é triste, né? Em comparação à última eleição americana, é que a última eleição americana, ela não apresentou para as duas campanhas principais muita oportunidade de convencimento de voto, Pedro. Foram duas campanhas direcionadas a, basicamente, otimizar as pessoas que gostam de um lado ou de outro a sair de casa. Não teve... Teve muito pouco o que eles chamam de eleitor swing, né? Que pode ir para um lado ou para o outro. Isso veio diminuindo ao longo dos anos nos Estados Unidos. E se a gente chegar com esse grau de resposta espontânea lá em agosto, setembro, a gente não vai ter uma... A gente vai ter pouco espaço de convencimento também, né, Pedro? Assim, vai virar... Isso é uma característica ruim, porque isso vira uma campanha de embate, não uma campanha de debate, né? E, obviamente, isso cria um clima muito mais tenso e muito mais raivoso para... Que, como você sabe, desembocou no 6 de janeiro na invasão do Capitólio. Pois é, a gente está falando de um ambiente no qual o centro vai diminuindo, né? Você tem uma radicalização das pontas, um aumento das pontas e o desaparecimento do centro. A divisão que você vê, então... Eu fiz essa comparação com os Estados Unidos, estados azuis e estados vermelhos, macro-regiões, que nos Estados Unidos, essencialmente, as duas costas são azuis, democratas, né? E o miolo é... E o miolo é vermelho. Com algumas exceções, evidentemente. Mas a distinção essencialmente é essa. É que no miolo você tem menor concentração populacional, você tem mais cidades pequenas e médias. E nas pontas você tem os grandes centros urbanos, né? De um lado, Seattle, San Francisco, Los Angeles, tudo mais. Do outro, Nova York, Boston, Washington... Isso se repete na Europa, né? Se você pegar as eleições na Europa, tem um resultado nas exceções metropolitanas, outro resultado nas cidades pequenas e médias. Isso aconteceu na França, isso aconteceu até na Hungria, agora que o Orbán foi reeleito com algumas condições, inclusive polêmicas, mas ele perdeu nos grandes centros metropolitanos, né? E isso está se repetindo, parece que a gente está vivendo, eleitoralmente falando, dois mundos diferentes. Qual é a diferença? Quando a gente fala demograficamente, o que é o perfil do eleitor dos grandes centros urbanos e o que é o perfil do eleitor das médias e pequenas cidades? O que diferencia eles? O que eles veem de diferente? A sensação que eu tenho fazendo pesquisa em Brasil e outros lugares é que as pessoas quanto mais distantes dos centros urbanos têm uma sensação de falta de acesso às coisas. Falta acesso à saúde, falta acesso ao emprego de qualidade, falta acesso, ou seja, parece uma sensação de não representatividade, que as discussões que existem nos grandes centros urbanos não dialogam com as realidades deles. E nos centros urbanos, obviamente, a discussão é mais qualitativa, a qualidade da educação, a qualidade da segurança, a qualidade do hospital. Então, uma é uma visão de um mundo que eu não acessei e a outra é uma discussão de qualitativa. Então, eu sempre digo que eu vejo muito menos uma discussão direita e esquerda, eu vejo muito mais uma discussão de pessoas que culpam o acesso ou não aos serviços públicos de qualidade aos grandes centros. Então, essa é uma coisa narrativa muito comum ao longo do mundo. Vou dar um exemplo. Na Europa, é muito clássico falar assim, nessas cidades pequenas e médias. Os imigrantes têm direito ao hospital e a gente não tem hospital aqui. Os imigrantes têm direito a uma escola, a nossa escola não está assim. E aí, nos grandes centros metropolitanos, a discussão é a escola está mal cuidada, os professores não recebem. Então, essa discussão é uma coisa meio clara. E no Brasil, a gente tem as duas coisas. A gente tem esse Brasil pequeno, de estados pequenos e médiuns que carecem de muita coisa, não precisa detalhar o que falta. E nas cidades grandes, as pessoas se sentem sufocadas e pouco atendidas pela estrutura do serviço público. Pois é, mas quando você vai para a Europa, eu entendo esse argumento porque, como sempre na história da Europa, o componente xenófobo é muito forte. O estrangeiro, ou mesmo quando a gente fala do antissemitismo, o percebido como diferente, o percebido como de fora, mesmo que tenha sido criado ali na cidade. Isso não é tanto a questão no Brasil, a questão da xenofobia. A gente não tem tanta migração, a gente é um país mais fechado. e deveria ser natural para um político de esquerda, ou deveria ser mais fácil para um político de esquerda fazer um discurso que está faltando serviço público para você. A gente quer ter um Estado que promove esse serviço público. Deveria ser mais fácil para um político de esquerda fazer esse discurso. No entanto, não acontece. É algo na forma da construção do discurso que a esquerda não está conseguindo? Você tem uma pista? Sim, sem dúvida. Até porque as cidades pequenas e médias no Brasil, não quero generalizar aqui, mas pelo que a gente vê de pesquisa, são cidades que lidam muito com questões da agropecuária, que são questões muito diferentes da questão que a esquerda lida com regiões metropolitanas. Então, é um outro tipo de debate. Por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção quando o Bolsonaro introduz o tema do armamento, é uma coisa que dentro da região metropolitana é bastante polêmica, para dizer o mínimo, mas que no campo tem muita ressonância, porque é um tema a proteção do... Seja o cara pequeno, médio ou grande agricultor, ele tem o mesmo problema de invasão de terra, de disputa. Então, esses temas que nas regiões metropolitanas parecem... geram muita polêmica, tem muita ressonância nessas regiões. Outro tema de valores também, Pedro, tem... Essas cidades pequenas e médias, elas têm muito mais dificuldade para debater temas, por exemplo, como inclusão de gênero, que são temas que estão mais bem estabelecidos nos centros urbanos. Por isso que, por exemplo, a gente fez uma pesquisa no final de 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, metade dos eleitores dele do interior, dessas cidades pequenas e médias, acreditavam na questão do kit gay, por exemplo. Acreditavam. Metade dos eleitores dele acreditavam que era verdade. Do interior, do interior. Do interior. Era uma coisa que eles não queriam chegar ali, entendeu? Eu não estou entrando no mérito, porque eu sei que a gente... Isso não existia. A nota que eles acreditavam. Quem é o eleitor petista? O eleitor petista. Aqueles 30% que faça chuva, faça sol, votam no PT. Qual o perfil dele? O eleitor petista é um eleitor muito popular, não é um eleitor de esquerda. É importante fazer essa... Dos 30%, eu diria para você que 10% são eleitor escolarizado, urbano, de esquerda. A gente está falando do povão, onde tem concentração de povão é muito no Norte e Nordeste, claro, né? Então, a gente está falando da classe D.E., é o eleitor... E eu diria para você, e a história vai mostrar isso, talvez seja um eleitor lulista, assim, mais do que petista, tá? Ele é muito... O Lula, ele tem, entre aspas, é o monopólio do diálogo hoje com esse Brasil popular, popular, né? É o Brasil do povão mesmo. Eu estou falando do pessoal de baixíssima renda, tá? Não é o... Não é o cara da classe C de Campo Grande. Do Rio de Janeiro, por exemplo. Não. É o cara que mora da classe D.E., que mora, que vive com salário mínimo, enfim. Esse é o eleitor. Por quê? Por vários motivos. O primeiro é que ele tem no governo Lula, não no governo Dilma, uma memória de prosperidade econômica, e tem uma conexão da história do Lula e da figura dele muito forte, né? Então, esse é... Porque eu me lembro que em várias pesquisas contratativas, eles falavam que, assim, até o Lula podia errar, podia acertar, mas eles tinham a segurança que ele ia colocar os pobres como prioridade. E esse era o grande incentivo. Então, se o eleitor do PT é um eleitor popular, o povo aluno mesmo. E existe espaço, você acha, para o Lula crescer para além disso? Porque, ao que parece, o Lula chegou ali na casa dos 40% dos votos. Em algumas pesquisas um pouquinho mais para cima dos 40%, em outras pesquisas um pouquinho para baixo dos 40%, mas sempre ali na casa dos 40%. Ali parece ter estacionado, não é, Maurício? Não cai. mas também não cresce. Eu acho que vai continuar eu acho que vai continuar estacionado até o final do primeiro turno, porque eu acho que hoje não tem, ele basicamente, o Lula é uma combinação desse eleitorado duro popular com um grosso de gente que não quer o Bolsonaro de jeito nenhum. E vê no Lula, inclusive, uma chance de tirar o Bolsonaro. Além de hoje estar nesse 40%, 45%, dependendo da pesquisa. Eu acho que ele só vai conseguir melhorar no segundo turno, porque eu não vejo muito espaço, porque mesmo ele poderia crescer em cima dos eleitores do Ciro, mas também tem uma grande rejeição ao Lula, ao PT, dentro dos eleitores do Ciro, inclusive. Então eu vejo, aliás, esse é um problema do PT, o PT sempre bate na rejeição no primeiro turno, por isso que nunca ganhou, nunca ganhou uma eleição no primeiro turno. Então eu acho que o Lula vai continuar transitando nesse patamar. O desafio do Lula é falar além do eleitorado dele. Eu acho que esse é o desafio enorme que ele tem ali. Eu acho que eles tentaram fazer esse movimento do Alckmin, você pode analisar melhor que eu, político, não foi um movimento eleitoral, a gente mediu isso. O Alckmin não tira voto, mas também não traz voto para o Lula. Não é um movimento essencialmente eleitoral. Então deve ter, mas o desafio dele é falar além do grupo dele. Isso é um desafio eleitoral. Quem são os públicos abertos, Maurício? O que eu quero dizer é um dos quais muita gente ligada a institutos de pesquisa está citando é mulheres evangélicas. É um público que poderia vir a votar no Lula, poderia vir a votar no Bolsonaro. Não sei se as pesquisas de vocês confirmam isso. Mas mulheres evangélicas... Que outros públicos? As neopentencostais são muito mais próximas do Bolsonaro. As que são de outras, por exemplo, de Batistas, por exemplo, aí está em disputa e eu acho que o Lula até tem chance. Por incrível que pareça, eu acho que muita gente, muito eleitor jovem, quando eu falo jovem, eu falo até 30 anos, dessas regiões metropolitanas. Que é um eleitor que cresceu decepcionado com o PT e obviamente não está satisfeito com o Bolsonaro. Então é o cara de 25, 26 das grandes cidades hoje que não está encontrando emprego que mora com os pais ainda e não consegue sair de casa, que sofre com transporte, sofre com segurança, sofre com saúde. Esse é o cara que vai decidir a eleição nos nossos dados. Então, são esses dois eleitores, a mulher evangélica e o jovem das grandes cidades? jovem das grandes cidades, sim. Mulher evangélica é uma disputa mesmo, mas, por outro lado, depende muito do tipo de segmento evangélico. Eu acho que o segmento não pentecostal está muito distante do PT, por exemplo. Por mais que se esforce, na hora, eu acho que tem, ainda mais com o Lula falando, por exemplo, esse discurso do aborto dele pegou muito mal entre os evangélicos não pentecostais. E mesmo entre os evangélicos ou de outros segmentos não é um assunto simples, é um assunto que divide, é um assunto que distancia. Esse jovem das grandes cidades é um jovem de classe média, classes B e C? Estou dizendo classe média do porte brasileiro, não é? É, na definição econômica, sim. É um jovem de classe média e é um jovem que, como eu te falei, cresceu com todos os escândalos do PT e hoje sofre com a falta de oportunidade que a economia brasileira não apresenta para ele, né? É o cara que sofre para conseguir emprego. Muita gente está aí na informalidade, né? Pedro, acho que a gente tem uma economia informal hoje enorme, né? Então, esse é o cara que pode ir para um lado, pode ir para o outro. E são igualmente divididos entre homens e mulheres ou é uma coisa mais masculina? É uma coisa mais... Não, é uma coisa mais masculina. As mulheres... Essas mulheres, eu já acho que você mencionou, são mulheres mais velhas, inclusive, só para você posicionar. Sim, sim. Não, eu estou falando dos jovens agora, perdão. É uma coisa bastante equilibrada, mas... É... Mas é bastante equilibrada. No interior não tem voto para o PT conquistar, para a candidatura Lula conquistar? No interior do centro-oeste, do sul e do sudeste, é muito difícil. É muito difícil, porque é onde as pautas... É onde o antipetismo parece ter maior ressonância, né? Claro que no interior do norte e do nordeste o Lula é deus, né? Sim, é bom uso. Mas... Claro, claro. Mas é o povão, né? Então, no interior dessas cidades, a fronteira agrícola brasileira é muito cruel para o PT, do ponto de vista de rejeição. Maurício, começando a olhar mais... Num sentido mais... Mais amplo. Isso é um Brasil transformado? O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Esse Brasil que você está descrevendo é um Brasil muito diferente do Brasil que entrou no século XXI. O centro-oeste não tinha esse peso. Não tinha o peso econômico. e não tinha esse peso de representatividade, de pautas próprias, de... Isso é um componente novo. Outro componente novo é o aumento do número de evangélicos, né? Não sei se já ultrapassou o número de católicos, mas, pelo que eu lembro do último censo, existia uma estimativa de que estava para ultrapassar por agora. O Brasil se transformou de vez? Você sabe que essa questão dos evangélicos é um tema bastante interessante, porque, quando eu converso com os demógrafos, que são especializados em... Eles dizem que os evangélicos tendem a ser a maioria da população até o ano 2050. Por uma questão matemática, os evangélicos casam mais cedo e têm, em média, mais filhos. Então, o Brasil, a curva do evangélico, ela é uma curva positiva. Ao contrário de outras religiões onde casam mais tarde e têm menos filhos. É uma coisa até matemática. Então, a gente está se transformando num país que é evangélico. É interessante que isso é o contrário dos Estados Unidos, que os Estados Unidos eram um país essencialmente evangélico e agora está migrando para ser um país mais diverso. esse é um desafio enorme, porque é um desafio de valores que a gente ainda não vislumbrou todas as ramificações disso. E você tem toda razão. Hoje, as regiões da fronteira agrícola, quando a gente faz pesquisa, representam até o Brasil que dá certo. Representa uma sensação de crescimento econômico, uma sensação de muita gente emergindo socialmente falando, emergindo economicamente falando. é muito interessante essa sensação que a fronteira agrícola brasileira passa. E aí, não é uma coisa desse ciclo eleitoral, isso é coisa de alguns ciclos já, não é? A gente só tem aumentado. Então, essa realização de que o Brasil que dá certo está no campo e a gente tem uma sociedade essencialmente ou majoritariamente evangélica, vai ter implicações eleitorais que a gente ainda não consegue dimensionar ainda. Mas, certamente, essas discussões de valor hoje que são discussões que pegam muito para esses segmentos vão ser discussões que vão ganhar alta proporção, porque eles vão, obviamente, ocupar um espaço cada vez maior. A gente não vê isso regredindo, só vê isso aumentando. Pois é, a coisa que está me batendo aqui, você descrevendo dessa forma, é que, em geral, quando a gente olha, seja pelo lado da sociologia, seja pelo lado da ciência política, para a ascensão desses movimentos de direita, em geral, o que a gente vê é um desenho em que aparece um backlash, parece uma reação ao avanço de várias pautas liberais de ampliação de direitos para grupos minoritários que acontecem no final dos anos 60 para cá. Aí chegou a um determinado nível quando estava começando a chegar em vários lugares mais no mundo, em legalização de drogas, legalização de casamento homoafetivo, ampliação de direitos de aborto. Quando você começa a integração de pessoas com a cor de pele diferente das elites brancas, quando você começa a ter essa ampliação de direitos, bateu num ponto ali que a panela de expressão explodiu e houve uma mobilização popular da direita, por assim dizer. Mas que isso seria uma reação com hora para acabar, porque, afinal de contas, as cidades estão se tornando cada vez mais populosas, existe uma tendência a aumento das populações urbanas, diminuição das populações rurais, e, portanto, isso apontaria para ali na frente uma continuação dessa liberalização, no sentido progressista do termo. Mas o que você está dizendo a respeito do Brasil parece ser um país que tende a ficar mais conservador. Sem dúvida. Depender da curva demográfica, a gente tem tudo... É um país cujo o segmento evangélico, com os seus valores, tende a aumentar. E justamente por esse cálculo mesmo de pessoas nascendo e morrendo para essa matemática. E é um Brasil cujo... E que eu vejo isso nas pesquisas, cuja fronteira agrícola representa um Brasil... E eu ouço isso direto, é o Brasil que dá certo, é o Brasil que cresce, é o Brasil que... Enfim, isso é uma realidade, é uma realidade que eu não vejo andando para trás, acho que só vai aumentar, e a gente vai ter que conviver com isso. A esquerda tem que se reinventar, não é? Pô, sem dúvida. Sem dúvida. Inclusive, no mundo, não é, Pedro? Você vê os resultados das eleições francesas agora, o que sobrou da esquerda é uma... Inclusive, o voto do candidato de esquerda que mais teve voto, que teve 22% do Jean-Luc Mélenchon, não é um voto necessariamente de esquerda, é um voto anti-elite, anti-grande centro, então, assim, essa é uma grande questão, assim, porque aquele posicionamento da esquerda que defendia os trabalhadores num mundo em urbanização, em industrialização, não é, mas é a realidade de hoje, hoje a gente está com outros movimentos, então, é um desafio, não sei, não tem resposta fácil para isso. Maurício, vamos para o segundo turno, Lula e Jair Bolsonaro chegam ao segundo turno, é o cenário mais provável, é claro que não é impossível um terço chegar no lugar do Bolsonaro, mas não é o que parece estar sendo desenhado. Bolsonaro e Lula chegam ao segundo turno, que jogo acontece? Como é que você lê segundo turno? Você acha que as pesquisas que a gente está vendo, quando antecipam a pergunta em quem você votaria no segundo turno perante esses dois candidatos, você acha que elas têm precisão ou você acha que elas ainda o eleitor não está pensando nisso, o desenho pode ser outro? Não, vamos lá, em primeiro lugar, os próximos meses vão ser muito favoráveis ao Bolsonaro, porque ele vai acomodar ao longo do tempo o antipetismo, então ele deve subir nas pesquisas, então assim, os próximos meses serão de o Bolsonaro crescendo e obviamente que o lado dele vai capitalizar isso, vai dizer que é uma onda e tal, e eu acho que no primeiro turno o teto dele é justamente esse antipetismo, no segundo turno, primeiro eu respondo a pergunta de pesquisa, eu acho que é exigir muito do entrevistado hoje falar do segundo turno, então assim, por mais que as pessoas conheçam o Bolsonaro, conheçam o Lula, ainda é exigir muito ainda, a gente consegue monitorar melhor o que vai ser o segundo turno medindo a reprovação do governo de um lado e a rejeição do PT do outro, acho que isso dá uma noção melhor e só para te dar, eu acho que na minha leitura hoje a gente está falando do segundo turno com no máximo cinco pontos de diferença, é um segundo turno bastante apertado assumindo que os dois lados vão maximizar as duas rejeições, mas para o outro lado a gente vai ter, comparado com anos anteriores, essa pergunta de segundo turno bem mais prematura do que em anos anteriores, eu acho que quando começar a campanha os eleitores vão começar a pensar muito no segundo turno, diferente de anos anteriores, então respondendo a pergunta, hoje eu acho que ainda exige muito, e eu tento olhar a eleição lá na frente com outros aspectos que não é só essa pergunta direta, mas se prepara, os próximos meses é o Bolsonaro subindo, e como você mesmo mencionou, o Lula estável, então, como você sabe, isso vai ser usado na comunicação, vai ter uma sensação de que um está estável, um está estacionado e o outro está melhorando. O que você acha que vai acontecer? Quem é o mais provável para vencer? Olhando só os números, Pedro, de uma maneira bastante fria, é muito difícil reeleger governo que tem mais reprovação que aprovação. a gente tem vários casos de governo que melhora a aprovação na campanha e mesmo assim não ganha, a gente tem o Maurício Macri que melhorou a aprovação durante a campanha, mas não ganhou, o próprio Donald Trump ele conseguiu melhorar um pouco a aprovação dele na reta final, mas mesmo assim não foi suficiente, então assim, é muito difícil, então precisa acontecer um evento importante do governo Bolsonaro que ele cooptar a gente que não aprova o governo passar a aprovar o governo. Dito isso, o contrário também é válido, governos que são razoavelmente aprovados, medianamente aprovados têm grande chance de reeleição, a gente tem até um exemplo no Brasil que é o próprio governo Dilma, o governo Dilma melhorou durante a campanha e mesmo tendo ganhado na bacia das almas lá com a diferença pequena, ele ganhou por causa da aprovação ao governo, se você olhar a aprovação da Dilma e o que ela teve de voto tem uma correlação enorme, então assim, eu vou ficar muito, se fosse hoje, o Bolsonaro dificilmente seria reeleito, porque eu ainda tenho muita gente que não gosta do governo, mas, por outro lado, a vantagem de você ter a caneta é que você é um agente ativo desse processo, então é o que vai definir a eleição, na minha opinião, sendo muito, olhando os dados aqui, como é que vai estar a popularidade do governo lá em outubro. Lula eleito, ele evidentemente vai ter uma quantidade imensa de pessoas que não vão estar felizes com o governo. Vai ser um governo muito diferente dos primeiros dois governos dele, não? aliás, isso é um problema de todos os eleitos no mundo, essa questão da polarização ela tem um problema sério, porque o cara já entra no governo basicamente com um terço de aprovação só, ele já entra mais desaprovado que aprovado, isso é um problema sério, mundial, você já entra, aquela coisa que você tinha um capital político de começar o governo, Pedro, ela tem desaparecido, então ele vai entrar com muito menos capital político que em 2013, isso é incomparável, isso do ponto de vista de opinião pública, sem dúvida, e mais ainda, como vai ser uma campanha muito raivosa, ele vai entrar com uma rejeição, não é só a não aprovação, vai entrar com uma rejeição, como a Dilma entrou, só para a gente lembrar, passou por isso com a Dilma, ela foi eleita, mas ela já entrou com rejeição, e isso é do lado eleitoral, do lado da opinião pública, e você sabe melhor do que eu, até que do lado político hoje o presidente e o executivo tem muito menos poder do que tinha o Lula em 2003, a gente sabe o ponto que o Congresso hoje tem uma gestão do orçamento, para dizer o mínimo, mais ativa do que tinha antes, então é um desafio, é um desafio enorme, porque ele vai entrar com a minoria da opinião pública, vai entrar com um governo que é muito mais dependente do Congresso Nacional para governar, é assim, é bastante desafiador. Como é que quebra essa polarização, Maurício? Quebra? Então a pergunta é que se eu soubesse, então... Essa é uma pergunta, eu acho que esse é um desafio enorme, porque uma das causas, eu vou falar uma coisa que eu estudo bastante aqui na universidade, uma das causas da polarização, como você sabe, é a própria tecnologia, a tecnologia que ao mesmo tempo democratiza o debate político, porque chega em tempo real com um volume muito maior de informação para as pessoas, ela vive de engajamento, como você sabe, e o engajamento ele é muito maior quando você tem discursos mais raivosos, mais polarizados, e inclusive mentirosos, e a tecnologia não vai andar para trás, as pessoas vão cada vez mais acessar o telefone celular, acessar mais a tecnologia, então esse é um desafio monstruoso para a sociedade como um todo, como é que a gente caminha com a tecnologia, com o acesso à informação, com o tempo real, e obviamente isso se replica na política, porque os políticos carregam a atenção das redes sociais no dia a dia deles, então é um desafio imenso, isso é uma coisa global, eu não sei qual a saída que é isso. Maurício, deixa eu te fazer uma última pergunta, eu sou um eleitor comum preocupado com as eleições, a gente passou a ter no Brasil uma oferta imensa de pesquisas, o que que eu preciso prestar atenção num instituto de pesquisa para ter uma avaliação se aquele instituto é confiável ou não, se está fazendo um trabalho sério ou não, quais são as características e número dois, o que que eu devo procurar, que informações eu devo procurar na pesquisa para ter uma noção de como que essa eleição em particular está caminhando? Bom, eu acho que não tem jeito, um instituto de pesquisa assim como o jornalismo é feito de reputação, eu acho que uma das coisas mais importantes para você avaliar uma pesquisa é você entender quem está fazendo, há quanto tempo está fazendo, uma coisa muito importante que eu acho muito boa do Brasil é a transparência de quem paga as pesquisas, tem muita tem muita pesquisa pública que ela é autofinanciada que não dá a mesma transparência de uma pesquisa que é financiada ou para um veículo de comunicação ou para uma empresa privada, não importa, mas está lá quem está contratando a pesquisa, eu acho essa uma informação muito relevante para o eleitor e eu acho isso uma coisa importante que o Brasil tem, então olhar o histórico o que fez antes para quem fez quem está pagando enfim, além da questão técnica que a gente também felizmente tem de uma maneira transparente, mas eu acho hoje se eu fosse mandar uma recomendação para o eleitor eu olharia três coisas, a primeira é a avaliação do governo que isso numa reeleição é uma variável super importante, a segunda é o voto espontâneo porque esse é uma medida mais como a gente tem pesquisas que são feitas presencialmente como a gente tem pesquisas que são feitas pelo telefone uma coisa é você estar presencialmente e mostrar uma figura com o nome dos candidatos outra coisa é você falar no telefone o nome é um método diferente mas tem uma coisa que dá para comparar que é a pergunta espontânea você simplesmente pergunta então olhar a pergunta espontânea que inclusive a imprensa dá menos atenção para a pergunta espontânea eu acho muito importante porque dá o grau de engajamento mais consolidado e por último nessa eleição como a gente tem uma figura como o presidente Lula e com a OPT obviamente a rejeição a OPT passa a ser uma variável fundamental para entender onde vai dar essa eleição eu iria por essas três variáveis e cara sempre me perguntei essa pesquisa o Instituto trabalhou para quem o que ele fez antes há quanto tempo ele está no meio público e para a beleza do processo a gente sabe quem contrata e eu acho muito desconfia de quem não compartilha quem está sendo contratado essas duas perguntas Maurício só para complementar a rejeição esses dois pontos a rejeição e a aprovação do governo a rejeição e a aprovação da figura do ex-presidente Lula quais são os níveis chaves a aprovação do governo a partir de que momento bota o Bolsonaro no jogo pela disputa eu fiz um levantamento de eleições presidenciais e eleições estaduais no Brasil e na América Latina eu vou te dar um dado geral governos com mais de 60% de aprovação todos são reeleitos 100% governos com entre 40% a 60% de aprovação 77% são reeleitos governos como está no caso do Bolsonaro entre 20% e 40% de aprovação só 30% são reeleitos então quando o Bolsonaro tiver entre 40% e 50% de aprovação aí ele vai estar numa situação bem mais confortável para a reeleição do que hoje ele tem 30% 35% de aprovação somando quem acha ele ótimo e bom com quem avalia ele regular de maneira mais positiva ele tem uns 30% 35% então ele está ele está numa situação muito mais desfavorável para a reeleição e no caso do ex-presidente Lula qual o número aí que bota o Lula numa posição tranquila e em que ponto ele fica tranquilo conseguir fazer com que a rejeição fique abaixo dos 40% para ele é fundamental acima de 50% é muito difícil que inclusive era a rejeição ao PT em 2018 estava acima de 50% melhorou então se ele conseguir trazer para baixo de 40% que eu acho difícil porque ele não tem muito o que fazer ali mas não deixar bater em 50% é fundamental não alimentar a rejeição acho que o PT tem um desafio nessa eleição que é não aumentar a própria rejeição mas interessante então essa sugestão sua talvez seja mais fácil e mais importante para o PT não aumentar sua rejeição do que buscar eleitores novos a busca de eleitores novos é mais difícil enquanto que não aumentar sua rejeição isso é o que? um discurso menos de esquerda? aquele discurso menos militante? o que é esse não aumentar a rejeição? totalmente na verdade inclusive mal copiando seria fazer uma campanha meio a lá Fernandes e Cristina Kirchner na Argentina basicamente eles só falaram da gestão do Macri eles não fizeram muito discurso para a militância kirchnerista então foi uma campanha que ele basicamente só falou do que o governo Macri entregou e não entregou se eles conseguirem entre aspas copiar esse modelo de campanha eu acho que tem um caminho para o êxito maior do que entrar num debate de valores um debate de enfim fazer a campanha sobre o governo Bolsonaro não sobre eles acho que esse é o grande desafio da campanha Maurício Moura muito obrigado pelo converso Pedro, obrigado sou teu fã muito obrigado pelo convite Música 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 Legenda Adriana Zanotto